Voltei, K-popers e durameiras de plantão, e hoje com reaction aí do vídeo de pré-debuto do Purple Kiss, mesmo grupo, aliás, mesma empresa do Mamamoo, Onels, Onui e diversos grupos que eu gosto bastante, então eu resolvi gravar pra vocês, tá bom? Vamos assistir e aí eu comento. E foi. É um vídeo de performance. Ok, são correntes. Ousado. Olha essa coreografia. Eu gostei muito das vocalistas desse grupo. Essa rapper ela tem uma voz peculiar, me lembra um pouco da voz que a Jimin do AOA tem, tipo, eu sei toda a treta que aconteceu com ela, enfim, mas em quesito vocal me lembra muito ela. Uma coisa que eu gosto na empresa é que eles não fazem as meninas ficarem anoréxicas pra vida. Se você reparar, as meninas tem coxa, tem corpo, são saudáveis. Ok. Ok, dance. Elas, sem dúvida, arrasam na performance. Dá pra ver que a dança é uma coisa que é o forte delas. Ok, a música tem bastante rap. Ok. 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 Eu não consegui definir a música pra bem ou pra mal, não sei se ela vai pra minha playlist ou não. Mas as meninas tem muito potencial, mas as meninas tem muito potencial e isso é só pré-debill, né gente. Então, vamos ficar de olho nelas e aguardar, porque certamente vem coisa boa por aí. O vocal, as principais vocalistas no grupo são as que mais me chamaram a atenção, mas eu ainda não defini bias, então a gente tem que esperar pra ver quem vai ser minha bias, tá bom? Me falem aí o que vocês estão achando e a gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.